Olá, está no ar o programa que ajuda você a aprender inglês por meio da música, pelo rádio. English Through Music. O English Through Music é um projeto de extensão com a coordenação de Valdenildo dos Santos, professor doutor do Programa de Letras, Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. E nesta edição eu conto com a participação da professora Maria Luísa Pimentel e do americano Danavan Irving, da Fulbright, em convênio com a UFOPA. Olá, Danavan, tudo bem? Oi, professor, tudo bem, e você? Eu estou indo muito bem, e você, Luísa? Tudo bem. Então, tá bom. E nós vamos explorar com a música de hoje como expressar preferências em inglês. Vamos trabalhar com o... Conditional tense. O outro tempo verbal é o... Present tense. E também... Superlative of superiority. E outros aspectos gramaticais como expressões idiomáticas e do ponto de vista do sentido e cultural na música... El Condor Passa, de Simon e Garfunkel. Vamos lá. Eu preferiria ser um pardal, a ser um caracol. Sim, eu preferiria. Se eu pudesse, eu certamente preferiria. Hum, hum. Hum. A passagem do Condor é uma música que foi gravada por Paul Simon e Edgar Funkel nos anos 70 e foi inspirada na obra teatral musical classificada tradicionalmente como zarzuela, ou seja, um gênero lírico dramático espanhol em que se alternam cenas faladas, outras cantadas e danças incorporadas. Acredita-se que essas apresentações, zarzuelas, eram encenadas na corte espanhola com Judas e Izaquel no colégio de São Carelos. As zarzuelas também tiveram eco em Cuba, onde mesclaram o estilo espanhol e elementos autóctones. Zarzuela também é um prato típico espanhol, uma espécie de caldo de frutos do mar e peixes, compostos por lulas, polvos, vieiras, camarões, um tal peixe namorado. A música original foi composta pelo compositor peruano Daniel Alomia Robles e a letra de Júlio de la Paz, pseudônimo de Júlio Baldwin. No Peru foi declarada Patrimônio Cultural da Nação em 1993. A história transcorre no assentamento mineiro Yapay de Cerro de Pasco, no Peru, e constitui-se uma obra de denúncia social. É a tragédia do enfrentamento de duas culturas, a anglo-saxônica e a indígena. A exploração de Mr. King, dono da mina, tem sua culminação na vingança de Higínio, que o assassina. Mas para substituí-lo, chega Mr. Cap, e a luta tem que ser reiniciada. E o cóndor que voa nas alturas é o símbolo da liberdade que se deseja e se busca. Nesta primeira parte, do ponto de vista gramatical, temos uma expressão que é usada para indicar preferências. O narrador começa incluído na narrativa, transforma-se num eu enunciativo, que expressa sua preferência em ser um pardal ao invés de um caracol. Eu preferiria ser um pardal a ser um caracol. Veja que ele expressa uma preferência, e a expressão usada neste caso é formada por mais o verbo principal, no caso o verbo ser ou estar. Eu, sujeito da frase, auxiliar do palavra que quer dizer preferencialmente, ao contrário, verbo ser ou estar. Um pardal. Then Termo comparativo Do que A snail Um caracol. Logo após essa expressão, o tempo verbal usado é o Conditional sense Cujo auxiliar é Would Observe quando o eu da enunciação confirma sua preferência. Yes, I would Sim, eu preferiria. Em seguida, a partícula condicionadora. If Se If I could Se eu pudesse. Veja que o tempo usado agora foi o futuro do subinjuntivo. E, finalmente, a confirmação. Ele vai trabalhar com esses termos ao longo da canção, o que facilitará para você que nos ouve a compreensão e o uso desta expressão. Do ponto de vista do sentido, o que se pode aprender até aqui é o contraste entre o pardal, símbolo da liberdade, no voo que pode fazer, e a pressão, representada pelo caracol, que vive dentro de sua própria concha. É um sujeito que busca entrar em conjunção com a liberdade. Vamos ouvir novamente esse início da música e os próximos versos. I'd rather be a spiral than a snail Yes, I would If I could I surely would I'd rather be a hammer than a nail I'd rather be a hammer than a nail Eu preferiria ser um martelo Eu preferiria ser um martelo a ser um prego Yes, I would If I only could Sim, eu preferiria Se eu somente pudesse, eu certamente preferiria I surely would Nesta segunda estrofe, ele continua a expressar sua preferência e os termos comparados agora são um martelo Hammer E o prego Nail I'd rather be Eu preferiria ser A hammer Um martelo Than a nail A ser um prego O martelo e o prego são signos linguísticos que representam aquele mesmo estado anterior de opressão, pressuposta, em que se sente e a busca de reverter o quadro, alcançar a liberdade Na semiótica de Grémaz, temos o que ele chama de isotopia Um termo emprestado da física para designar o lugar comum que as palavras ocupam no texto Essas palavras, pardal, sparrow, caracol, snail, martelo, hammer e prego Nail Vão formando as temáticas da opressão em oposição à liberdade É por isso que falamos que esse sujeito apresenta um estado de disforia, grande dor em relação à opressão que se sente enclausurado como um caracol, sofrendo a pressão do martelo como um prego que ganha a vida e representa o próprio sujeito humano em sua fragilidade Mas ele quer reverter esse quadro que, neste momento da canção, é apenas um desejo que expressa uma preferência Preste atenção no som das palavras nesta e na próxima estrofe I'd rather be a hammer than a nail Yes, I would If I only could I surely would More like a swoon That's here and gone While man gets tied up to the throne Longe, eu preferiria velejar para longe. Como um cisne que está aqui e de repente se vai. Um homem fica preso à terra. Ele dá ao mundo sua mais triste canção. Nesta estrofe temos o sujeito revelado como o sujeito da fuga, que tenta escapar, fugir para bem longe. Para longe, eu preferiria navegar para longe. E compara-se a um cisne que está aqui e de repente se vai. Em seguida fala de um homem que fica preso à sua terra. Veja que foi adicionado um S ao verbo. Isso se deu porque a frase está no presente e o sujeito é a terceira pessoa do singular. Um homem, sujeito da frase, fica, verbo, ficar, flexionado com o S por força do sujeito. Um homem, ele fica preso ao solo. E este homem dá ao mundo sua canção mais triste. O correto do ponto de vista gramatical seria usar his, his saddest song, e não it, mas trata-se de uma licença poética. O que ocorre aqui é um sujeito que se expressa por meio do adjetivo sad, triste, no grau máximo, que chamamos de superlativo de superioridade. Em inglês, superlative of superiority, que em relação a adjetivos curtos, isto é, de até duas sílabas, acrescentamos as letras est ao adjetivo e o projetamos ao seu grau máximo de superioridade. Foi o que ocorreu com o adjetivo sad, triste, que passa a ser the saddest, ou seja, o mais triste ou a mais triste, song, canção. Do ponto de vista do sentido, esse uso gramatical vem expressar o extremo daquela disforia por nós detectada, de um sujeito que, impossibilitado de reagir, limita-se a fazer a mais triste das canções. His saddest song. Mas é um homem que está preso às suas origens, à vida rural. Tied up to the ground. Preso ao solo. E oferece ao mundo sua canção mais triste. And he gives the world his saddest song. Sua canção mais triste é uma forma de dizer que não está feliz com a situação de invasão. De invasão e de exploração do grande outro. Sua alteridade. Porque isso representaria a perda de sua identidade, suas origens, seus princípios. Temos, portanto, semioticamente, mais um quadrado semiótico, que, para quem não sabe, é a estrutura elementar da significação. O jogo de oposição, identidade e alteridade formam o bojo deste quadrado. A identidade deste homem está nas suas origens. E a sua canção mais triste é a sua resistência contra a alteridade. Esse grande outro que ameaça e pode roubar-lhe a liberdade. Tolheiro que possui de mais sagrado. Sua dignidade. Sua reputação. Seus valores rurais em oposição ao urbano. Observe a riqueza da teoria semiótica, quando aplicada ao discurso, na exploração dos elementos internos do texto. Não é preciso recorrer ao contexto para se explicar o texto. A análise interna, imanente, leva-nos fatalmente a esse contexto de invasão, de desapropriação da terra, do solo, por parte do oponente no programa narrativo da preservação do meio ambiente, o seu habitat natural em oposição cultural, sua alegria em oposição à tristeza, expressa em sua canção. Ouça novamente essa parte da música e algumas frases novas. Música Eu preferiria ser uma floresta. Sim, eu preferiria, se eu pudesse. Eu certamente preferiria. Essa nova preferência, ser a floresta ao invés da rua, mostra o jogo de oposição entre o rural e o urbano. Eu preferiria ser uma floresta Vena Street A ser uma rua. Veja que é na floresta que esse homem é feliz. É na floresta que está o seu estado de alma eufórico. A cidade representa a disforia, a grande tristeza. É por isso que ele resiste. Ele confirma sua preferência. Yes, I would. Sim, eu preferiria. If I could. Se eu pudesse, quer dizer, se eu tivesse escolha, eu preferiria. Observe que é o sujeito massacrado autoritariamente. E podemos notar essa opressão pelo uso da partícula condicionadora. If Se If I could Se eu pudesse O verbo Could É o passado de Can Verbo anômalo, modal, usado no sentido de se ter habilidade ou, no caso, uma probabilidade. Se ele pudesse, ele realmente preferiria. If I only could, I surely would. Se eu apenas pudesse, eu realmente preferiria. Veja que ele foi tolhida toda e qualquer possibilidade de escolha. É por isso que, diante da opressão que sofre, sente-se fragilizado e sua forma de resistência é a sua arte natural, sua canção mais triste. Ouça novamente o final da música de Simon & Garfunkel. I surely would I'd rather feel the earth beneath my feet Yes, I would If I only could I surely would English Through Music Um projeto de extensão do Programa de Letras e Instituto das Ciências de Educação, ou ICEDE. Coordenação do professor doutor Valdenildo dos Santos. E essa que vos fala é a Maria Luisa Pimentel, nossa colega do Programa de Letras da UFOPA, que está também conosco colaborando com esse projeto, junto com o Danavan Irving, que é da Fulbright, num convênio com a UFOPA, garoto lá de Dallas, Texas. Gravação nos estúdios da FIT, Faculdades Integradas do Tapajós, em parceria com a UFOPA, a sua Universidade Federal do Oeste do Pará. Edição de áudio do Trindade Costa. Apoio cultural da sua emissora rural de Santarém. Se você gostou da música de hoje, escreva para a emissora rural de Santarém, ou mande seu e-mail para ufopa.hotmail.com E nós enviaremos o roteiro do programa para ajudar você a aprender inglês pelo rádio, através da música. Você que é professor da rede pública de ensino e que deseja usar o programa em sala de aula, Mande também o seu e-mail para ufopa.hotmail.com E nós vamos disponibilizá-lo para você, como apoio didático-pedagógico. Ouça agora na íntegra a música da dupla Simon & Garfunkel. El Condor Passa. E voa o Condor. E voa o Condor Passa. 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 Legenda Adriana Zanotto